Mas como tem vidro, ele não consegue passar. Às vezes uma vassoura, assim, fazendo assim, ó. Eu já abri a porta de lá também, ó. Tá aberto. Tá aberto? Tá. Acho que eles querem tentar sair no telhado ali, né? É. Tá bom. Tá quase, meu filho, tá quase. Se descer mais um pouquinho, você consegue sair. Desce mais um pouquinho. Desce, Sol. Tá cansado. Desce. Ai, que graçinho. Cansou. E ele estressa com facilidade, porque o batimento dele é muito forte. Tá cardíaco. Se eu seguisse o fluxo da ventilação, saiu. É. Não conseguiu. Às vezes uma vassoura, assim, lenta. Aí sai, pode deixar que sai. Sempre não tem sai. Mas beija-flor mesmo ou é pardal? Pardal que entrava antes, né? Ela sai aí. Ela tá beijando. Ela tá beijando. Lá em casa entra e sai. Tá beijando aí. Visita. Super cansado, olha. Tá. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.